Tomar cuidado aqui nessas curvas aqui, mano, porque aqui é perigoso Ei, tô escutando barulho Caraca, o André na cola da gente aí, galera André andando com o farol desligado Deixa o som pegar Caraca, velho, o cara escondeu pra gente passar ele e depois veio e ó Passou a gente mamão, galera Caraca, um racha de noite ainda é perigoso, viu Mas vamos que vamos, galera, até agora tá tudo tranquilo, não aconteceu nada não Mano, eita Fala galera, beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera E como vocês podem ver, eu estou aqui na casa do Lucas, galera Porque, mano, é, hoje é sábado, hoje era pra tá acontecendo o rolê aí de jet ski Só que, mano, infelizmente, galera, a gente teve que ser adiado, mano Aqui tá minha titãzinha, como vocês podem ver aí, né, toda linda ela Eu deixei ela aqui atrás Eu levantei mais cedo, né, o Lucas precisou sair Mas o Richard, pra ir lá pro Lava Jato E minha moto tava na frente da moto deles Lá eu coloquei a minha moto aqui atrás Porque eu ia ter que sair nela logo mais, né No caso, agora Então agora a gente vai tá saindo, galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí Você que tá assistindo pela primeira vez aí no canal Seja muito bem-vindo e se inscreve aí Para não perder os próximos vídeos E bora tá deixando, galera, aquele like aí Pra tá fortalecendo, beleza? Só clicar no joinha, mano Tamo junto É... Galera, o mês, mano, hoje é primeiro, entendeu? Entendeu? Hoje é dia de primeiro aí E, cara, eu tenho que ir lá na minha oficina Pra tá pagando o João Marcos E... Vou ver se eu consigo pegar minha XRE, mano Que, sei lá, enjoei um pouquinho aqui da Titã, entendeu? Vou pegar minha XRE de volta E vou deixar a TITã a uso do João Marcos, galera Segunda-feira o Rafa começa a trabalhar, né Ou seja, amanhã Eu e o Rafa vai começar firme Como eu já tinha dito Tem um Celtinha lá pra gente tá mexendo nele E, galera, mano O Diego, eu conversei com ele Ele falou mesmo que não vai dar pra ele ficar Que ele vai fazer uma faculdade E vai precisar do tempo dele pra estudar, entendeu? Do pouco tempo que ele vai ter pra estudar Mas eu falei com ele Diego, se tu precisar, mano De qualquer coisa Tu aparece aí que eu vou te estar te ajudando Ele falou Não, tranquilo Qualquer coisa eu apareço aí, mano Obrigadão pela oportunidade aí Foi bom o tempo aí que eu trabalhei com o João Marcos Foi esses 15 dias, galera Agora eu não sei, mano Quando que eu vou usar os outros 15 dias das minhas férias, entendeu? Porque tá lá, mano Tá lá E como é meu próprio negócio, né? Minha própria oficina Eu posso escolher, né? Eu vou ver uma época melhor Tipo o final do ano, assim Que tem muito churrasco, né? Data de comemoração e tal E vou dar esse descanso também pro João Marcos, mano O João Marcos tá aí comigo esse maior tempão Ele merece um descanso também Cara do céu Vou ir aqui devagarzinho Pra me tá despedindo aí da minha titãzinha Galera, essa tatuagem, mano Eu comi só um pouquinho de carne de porco Tá doido Essa tatuagem Começou, parece que tipo Dá umas pelotinhas Aí eu fui no cara O cara falou Falei com você que não podia comer Agora no início e tal Assim Eu fui lá Não, então tranquilo Não comi mais, cara Aí foi lá Diminuiu um pouco Mas ainda, sei lá, velho Tá meio estranha Mas eu gostei pra caramba, galera Ficou bem da hora essa tatuagem E... Como que eu vou dizer, galera? Como hoje é sábado, né, mano? Eu tinha dito que hoje era domingo ali atrás, né? Confundindo os dias Porque eu ia falar desse Desse aparado do jet ski Como hoje é sábado, galera E não teve o rolê do jet ski Foi adiado pra amanhã, né? Que no caso é domingo E aí vai tá indo a galera toda, galera Eu, o Rafa, o Lucas, o Richard Aí aí se a gente vier mais alguns amigos A gente vai tá indo também, né? Igual tem o Chapak Tem o LP Se eles quiserem ir, mano Vai todo mundo dar o rolê de jet ski Lembrando, tem o Leandro também Nossa, tem amigo pra caramba, galera Graças a Deus tem muitos amigos aí Mano, e só vamos, cara Já tô chegando aqui na oficina, galera, ó Essa ruazinha aqui, mano Eu passo nela, dá uma saudade Aí, beleza Aqui a gente já tá tudo ok Eu vou tá entrando lá na oficina, mano Pra mim tá conversando com o João Marcos Vou parar a moto aqui atrás, ó Conversar com o João Marcos aqui Passar pra ele o dinheiro E assim que eu terminar minha conversa aqui Com o João Marcos, galera Eu volto aqui com vocês, beleza? Aguardem aí, então Voltamos aqui, galera, mano Já acertei tudo que eu tinha que acertar aqui Com o João, beleza? Já paguei o dinheiro dele e tudo mais Agora eu vou tá indo Lá na casa do Diego, galera Pra tá pagando o Diego Esses 15 dias que ele trabalhou comigo E vou tá buscando a XRE, mano Olha aí minha titãzinha, cara Vou ficar um pouquinho com saudade dela Eita Opa E aí Ô, Robert Tudo bem? Ah, André É tu, mano? Como que tu tá? Tá beleza? Beleza Caraca Eu vim aqui Você não tava aí Tava meio sumido Ah, cara Eu tava de férias Esses 15 dias, entendeu? E essa XJ aqui Você tá com ela Mano do céu Ela tá mais bonita ainda, hein, André? Tu colocou esses detalhes Verde e fluorescente aí Você viu? Você tava onde, mano? Você tava em alguma competição? Eu tava na competição, mano É sério, cara? Sério Fiquei em segundo lugar lá Porra, tu é o bichão mesmo, hein? Perdi pra Hornet só Nossa, mas aí é foda também, né, cara? Mas aí, o que tu tá mandando, cara? Não, é... É porque tá murcho Tá o quê? Tá meio murcho o pneu Meio esquisito Ah, tu quer que enche o pneu? Beleza Sim, sim A gente enche o fato agora, mano Só? Beleza Coloca ela ali pra dentro Beleza Aí a gente já enche ela lá Beleza É só encher, é mesmo, né, André? O pneu, o dianteiro e o traseiro? Isso Beleza Então tranquilo, mano Vou encher aqui pra tudo rapidinho Aproveitar que já tá aqui a mangueira de ar Gente, eu enchei aqui Aqui de boa, vai Aí, o traseiro também, né? Sim, o traseiro também, isso Beleza Beleza Aí tá tudo certinho Eu acho que tá de boa, André É só isso mesmo? Agora tu vai fazer o quê, André? Tu vai sair, dar um rolê? Não, não vou fazer nada não Ah, mano, então bora ali na cidade comigo É pertinho mesmo Quatro quilômetros Vamos lá, vamos lá Que eu vou ter que tu pegar minha XRE, entendeu? Aí no caso Cê vai lá comigo que é bom que cê me ajuda a trazer Beleza Deixa eu pilotar tua moto, pode ser? Claro, pode ir, pode ir Vamos aqui, ó Vamos aqui só anima mesmo Que aí eu vou voltar anima, tu volta em outro Ah, então beleza A gente vai buscar a minha XRE, cara Tava com um funcionário que eu trabalhei aqui, entendeu? Pra tratei, pra tratei pra trabalhar aqui Esses 15 dias que eu tava de férias, André Ah, tem Aí ele tava indo embora na XRE, mano Agora eu vou lá buscar Mano, essa moto é muito gostosa de andar, tá? Eu já andei nenhuma, André Só que foi do meu tio, parceiro É mesmo? Sim, sim Mano, e lá, a competição lá era o que? Racha? Tem problema, André? Passar aqui na estrada de terra? Não, não tem problema, não, não pode ir Vamos passar aqui então, mano Não, cara, era uma pista Oi? Concreto mesmo e tal Era uma pista de concreto mesmo Sim, sim Mas no caso vocês apostaram racha, alguma coisa assim Sim, sim Caraca, tu perdeu pra horneteira? Perdi, infelizmente A hornetinha Nessas competições assim, André É, é, não tá indo é muito meiota não, parceiro? Ah, às vezes vai umas lá Tô ligado Meiota, cara Eu acho da hora, entendeu? Eu já tive até uma Só que Sei lá, não gostei muito não Ela não é de correr muito, né? É, não é uma moto Pra conforto, né? Sim, não é uma moto que é pra tu correr muito não É uma moto mais pra você zoar Pra você Ostentar, tá ligado? Cara, mas dar um rolê de XJ é muito top, mano Agora eu vou só pegar minha moto ali E matar a saudade da minha XRE Que eu gosto dela pra caramba também O Diego, que é o cara que trabalhava comigo Ele já tá sabendo já, André Que Que eu tô indo lá buscar Então provavelmente ele já tá esperando a gente lá Só chegar, chamar e pegar Tu parece que tá morto, hein, André Cansado pra caramba Tô Tinha muita gente lá, André, nesse evento? Ah, tinha umas 20 motos lá Caraca Correndo com a gente Isso aí é só moto, né? Imagina a quantidade de gente que não tem assistindo e tal Assistindo assim, vê um monte lá Criancinha, vai Barbado já Um monte de gente Esse tipo de evento assim é muito da hora, cara Eu queria ir, tá ligado? Só que Como eu tô passando as férias Lá na casa dos meus primos Uhum Quanto será que vai ter outro? Não sei Eles me costumam ir já pelo celular Pelo celular? Aí eu chamo você pra ir um copo Beleza, beleza Mas você já teve Uma tona grandona assim? Assim, cara Ter, assim Eu tive foi mais uma bandite, entendeu? 1250 Nossa, é que ela é massa, hein? Não aguentei ela também Muito tempo não, cara Tem que Você tem que ser ninja Pra você Andar na moto daquela, cara Mas ela é muito boa, cara A princípio Você é uma moto muito boa, entendeu? Eu achei ela confortável Só que pra mim Ainda mais que eu gosto de fazer uma zoeira E eu já caí de moto pra caramba Teve uma vez que eu caí O O André Na XJ6 De um cliente, mano Vixe, Maria Mas foi tipo assim Foi erro do cara, entendeu? Caí na XJ do cliente, mano Eu tava indo É Tava indo lá pra oficina, né? E aí o cara O cara me fechou Assim, de uma vez, mano Pá Nossa Aí não teve nem escapatória, não Mas Danificou muito A moto Não estragou muito, não Dando pro meu braço Todo De ficar mais de um Eita Desse final pra lá De ficar mais de um mês parado Vixe Tá louco Aí já não ganha muito dinheiro É Não O bom que o João Ficou lá na oficina pra mim, entendeu? Ele trabalhou lá Esse tempo que eu fui parado Mas mesmo assim É ruim, cara É aqui, ó Nesse apartamento aqui, ó Nesse prédio Que o Diego mora Tá estacionando aqui, mano E vou tá pedindo pro O cara ali do prédio Ali, os síndicos Tá chamando ele lá, beleza? Você espera mesmo? Beleza Espero aqui Já é Aí, galera Voltamos aqui, mano E olha aí E aí, Diego Você demorou, cara? Pelo amor de Deus Essa hora que a gente chamou ali Ah, mano Foi mal, velho Tava tomando banho lá, velho Ah, tá Mas que eu demorei pra descer Ah, não Então tá tranquilo, então E aí, cara Tá tudo de boa Com a moto e tudo mais Não, tranquilo, mano Dá uma olhada aí pra você ver É Parece que tá de boa Só o velocímetro dela Que tá do mesmo jeito, né? É Mas aí, o Foi O que você achou, cara? Esses 15 dias? Foi de boa? Lá na oficina e tudo mais? Ah, foi tranquilo, mano Achei que ia ter mais Problemas Dificuldades e tal Mas Deu pra levar Tranquilo Beleza É aquilo que eu te falei, cara Se tu quiser ficar Tu pode ficar, beleza? Mas tu falou que vai Fazer faculdade e tudo mais Mas se precisar, mano Tu pode ir lá que A porta tá aberta Ah, não Beleza, mano Fechou Amanhã eu já vou Amanhã, cara Amanhã não Amanhã é domingo, né? Segunda-feira eu vou depositar o dinheiro na tua conta, beleza? Desses 15 dias aí E aí vai ser aquela quantia lá que eu te falei, mano Tá tranquilo? Tranquilo, mano Valeu Esse daí é o André, cara Nem te apresentei, ó E aí, André? Comprimento E aí, velho E aí? Beleza? Beleza Então tá tranquilo, então, Diegão Tá tudo certo, mano? Não tem nada a reclamar, não? Não, tranquilo, mano Eu vou ver como que vai ficar Tô nessa correria aí Tô resolvendo as coisas Sim É bem capaz de eu ficar lá, sim Ah, então tá beleza Ô, André Tu pode ir na sua XJ também Que eu vou na minha XRE, já é? Beleza Ô, Diegão Mano, brigadão, beleza? Como eu disse Se precisar, só dizer, falou? Beleza, mano Valeu, Robert Falou, mano Abração aí Falou, cara Falou Vambora, André Vamos passar por aí, ó Aproximar do André aqui, galera Deixa eu falar Fazer uma proposta aqui pro André Fuzinar pra ele, pra ele encostar E aí, André? Tá confiante, mano? Tu que acabou de sair de um evento agora Sai da rua aí Sai da rua pra esse cara passar Aí Tu que acabou de sair de um evento agora Quer apostar um racha até lá na oficina? Bora Só se for agora Tem certeza? Ó, o cara tá confiante, galera Deita no tanque assim É porque o cara tá confiante Tem certeza? Claro, vamos lá Então chega aí pra rua, mano A gente vai sair no... No 3, hein No 1, no 1, no caso Vamos lá 3, 2, 1 Bora, André Caraca, galera Pegando um racha com a XJ6 aqui Eu nem sei como é que tá Nossa, olha como o André me passou no grau, mano 600 cilindrado é outro nível Eita, mano Olha o carro Caraca, galera Não vai dar nem pro cheiro, mano Ó Eita, ferro Vamos tentar aproximar dele, galera Aqui é 300 cilindrado Ele tá de 600 Ó, não Me esperou pra tirar a onda? Ah, não, vou passar esse cara André tá muito zoinho Foda essa buracada que tem aqui, galera Mano do céu Essa subida aqui A XRE tá penando pra XJ, mano Ó Agora eu vou pegar aqui, galera Aqui eu vou ver se eu consigo passar ele, ó Só dar uma olhada aqui pros lados Que eu não quero sofrer acidente, não Eita, tiozão entrou na minha frente Caraca, mano O André sumiu, galera Ó, vamos chamar no grau aí Com a XRE E vamos tentar colar no André O cara me esperou ali pra tirar a onda, velho Nossa, nem sinal dele Ó, se liga e eu tô acelerando, galera O velocímetro não tá funcionando aí Como vocês podem ver, mano Não, eu tinha consertado ele Caraca, mano Cadê o André? André sumiu, galera Tomar cuidado aqui nessas curvas aqui, mano Porque aqui é perigoso Eita, eu tô escutando barulho Caraca, o André na cola da gente aí, galera André andando com o farol desligado Deixa os homens pegar Caraca, velho O cara escondeu pra passar Pra gente passar ele E depois veio, ó Passou a gente mamão, galera Caraca, um racha de noite Ainda é perigoso, viu Mas vamos que vamos, galera Até agora tá tudo tranquilo Não aconteceu nada, não Mano Eita